A CIDADE NO BRASIL Não sei se é ele ou não, mas acabei de ver uma senhora que estava com um bebê parecido com esse. Por onde? Estava andando para lá e ia pegar um táxi. Onde? No táxi, no táxi! Ei, 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 ei! Não, meu filho! Não! Meu filho! Não! Não, não, meu filho! Não, meu filho! Agora que corruguen as patas da mecedora e há medo no televisor. Agora que chove a sala e se apagam as velas de um céu que me ilumina. Agora que encontro meu porto, agora me encontro a tua dúvida feroz. Agora te enseño de onde vengo e de que tenho feito o coração. Vengo do ar, que te secou a ti a piel, meu amor. Eu sou da rua, onde te encontraste a ele. Não, não me compare, não me compare. Baje a terra em um pincel por ti, imperdonável. Que eu não me pareço a ele, nem a ele, nem a ele, nem a ninguém. Que alguém me seque de tua pele, meu amor, que nos escrave. Eu sou tua alma, tu és meu aire. Que nos separa, você se apresenta Que nos despara, eu não entenda Que nos separa, eu não entenda Eu sou teuotenme, eu não mistere Que nos separa, sua esteja Eu sou teu selection Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau